É a trava da dança, oh De peito na cinta, bandido balança Bandido não dança, não Se tenta que a trava é a primeira morrer Vai ser sua esbarossa Se bater de frente vai ficar por dia Você não avança Você não avança A sua droga não bate de frente Esses sentimentos aumentam desgosto Vocês tão fazendo caixa de elementos Fica na moça, eu te mato de novo Acho melhor cê sair da minha frente Meu mano coroa tá cheio de ódio Seu rufi rufi não assusta a gente Esses cachorros eu sei que não morrem Minha coleção já tá ficando quente O tapete russo já tá no meu poste Te finge danada, você não atende Vai subir o morro pedindo reforço A sua droga já foi a valência Se quiser revanche, essa tá vindo de novo Oh oh Essa tá vindo de novo Pitbull tá solto Mano nem tenta na frente porque Se eu te macho de novo Mano nem tenta comigo Se você der tipo eu tô tirando Sabe que eu sou psico Eu não tenho medo de arma de fogo De arma de fogo Morra Lê, lê, piso limão Leve que te pego Na contramão Tomou um pitch e já ficou bolado Já foi chorar